Música Muitos talbatianos praticam esportes nas horas vagas. No entanto, em alguns casos, esta atividade rotineira é prejudicada devido a problemas na infraestrutura. Por essa razão, a vereadora Goretti enviou um requerimento ao prefeito, visando uma reforma na quadra do cruzeiro. A quadra hoje não tem uma proteção para a bola não sair na avenida. Então o que acontece? Eles acabam chutando e sem querer passam para a avenida. Às vezes vem passando o carro segura. Se o carro passar em cima de uma bola, não estoura. Mas uma moto, uma bicicleta, então já tem acontecido acidentes lá. A quadra está muito feia, precisa mesmo de uma reforma. De acordo com o secretário de obras, João Bibiano, a prefeitura de Taubaté já iniciou um cronograma para a reforma de todas as quadras da cidade. Especificamente a praça, que a gente chama praça do cruzeiro, ela está dentro da nossa programação. Não só a reforma do piso da quadra, a pintura da quadra, mas também a reforma de toda aquela área no entorno. Aquelas arquibancadas, a iluminação, o jardinamento, provavelmente lá deve ter algum parquinho, talvez até a academia ao ar livre. Tudo isso vai ser reformulado. Com a reforma das quadras, a prática esportiva poderá ser mais explorada pelos taubatianos. Além de fornecer uma maior segurança aos frequentadores, poderá também proporcionar momentos de lazer à população. Hoje eu sou muito favorável a facilitar a prática do esporte, principalmente os jovens. E estando um ambiente bonito, iluminado, é lógico que atrai mais frequentadores. Praticando esporte, a fila na saúde diminui, né?